Fala galera, seguimos aqui nesse dia considerado triste porque o que é bom dura pouco e infelizmente Hoje é o último dia de Arnold Classic 2024, edição de aniversário 10 anos E claro que pessoas incríveis e que fazem parte dessa história não poderiam ficar de fora Como essa mulher aqui, acabei de falar pra ela Quando ela chega parece que é a Ivete Sangalo que está chegando na feira Porque é um batalhão que essa mulher arrasta, que é outro nível Que honra finalmente receber a Alice Matos aqui no canal Seja bem-vinda minha linda Prazer, prazer muito grande, obrigada pelo convite e sucesso no canal de vocês Pra mim é um dia feliz, viu? Porque durante todos esses dias aqui encontrei a galera É muito bom sentir, graças aos eventos presenciais Essa hora de estar presente, de estar conseguindo olhar olho a olho A gente ouve o feedback dos nossos clientes, dos nossos seguidores Da galera que acompanha o nosso trabalho e é muito positivo E ver que o décimo ano do Arnold é muito especial pra gente Que já acompanha ela desde o início Então hoje pra mim é um dia muito feliz aqui Estou muito contente de estar aqui com essa galera E sentindo essa energia positiva e evolução que o esporte chegou Tem o lado feliz, que é esse que você falou Mas tem o lado ruim, que tá acabando Mas também é bom que acabe pra gente ficar com saudade E ano que vem, vir de novo, né? Como é pra você, Alice, fazer parte da história De um evento que carrega o nome de um dos maiores astros da história da humanidade E que por onde passa arrasta multidões Aí você deixou o seu nome, o seu legado continua E vai continuar por muitos anos ainda na história do Arnold Então, coincidentemente, hoje é o Dia Internacional da Saúde E eu tava perguntando, ele tava falando com a galera O que é saúde pra você? E a gente ouviu as mais variadas respostas Então, o que eu posso te responder, né? Sobre como eu me sinto fazendo parte desse evento É isso Os mais diversos significados pra mim Acho que a gente, como mulher, também tem muitos significados Tipo, da saúde, de pensar na saúde, longevidade, qualidade de vida Então, pra mim, saúde é isso É se cuidar, cuidar da mente, cuidar do corpo Porque tudo é um conjunto, né? Se a gente tá com tudo alinhado, a coisa flui E a gente, ó, já tá me chamando ali A coisa flui e a gente consegue levar adiante E eu acho mais interessante é influenciar positivamente As pessoas a seguirem esse estilo de vida saudável Então, pra mim, o mais importante é estar presente E conseguir influenciar as pessoas de uma maneira positiva Pra que elas levem a vida com uma qualidade melhor Pra finalizar Quando você iniciou o seu trabalho Você imaginaria que você pararia um Arnold Pra tirar foto com o público? Você imaginou que a galera realmente fosse te ter Como uma grande referência como tem hoje? Então, quando eu comecei na rede social Foi uma das primeiras digital influencers fitness do mundo, né? Eu comecei de uma maneira muito orgânica Mostrando meu lifestyle Mostrando meus treinos e alimentação E a galera ia seguindo Eu comecei... No início eu estranhava, né? O povo vindo atrás, enfim Acompanhando Mas depois eu fui me acostumando E fui olhando pelo lado positivo Então, eu acho que é bom influenciar positivamente A vida das pessoas É uma satisfação muito grande, assim Fico feliz em fazer parte disso Maravilha, Alissa Eu quero agradecer Por essa entrevista incrível Te maravilhizar também por toda a história Por esse trabalho lindo Que eu acompanho há muito tempo também Então, que Deus continue abençoando você E toda a sua equipe E o que precisar A JN Televisa está de portas abertas, viu? Maravilha! Muito obrigada! Sucesso aí pra vocês Sucesso no canal Fiquem aí conectados E é isso aí, galera Sigam a Alice aí E daqui a pouco eu te volto Com mais entrevistas Valeu! Valeu! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri